E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como extrair arquivos zip no seu computador. Então, nesse passo a passo que eu vou ensinar, você não precisa instalar nenhum programa, tá? Com as próprias configurações padrão do Windows, você consegue fazer esse procedimento. Então, eu vou utilizar um arquivo zip. Então, eu vou selecionar três arquivos aqui e vou zipar eles. É muito simples, ó. Só dá um terceiro clique em cima e em seguida arquivo zip, que é ele que cria aqui pra mim um zip com aqueles três arquivos que eu selecionei. Em seguida, pra extrair, na verdade tem duas formas de você fazer isso, porque extrair basicamente é só você retirar o que tá dentro dessa pasta zip, né? Então, você consegue extrair basicamente arrastando as coisas pra fora. Se você quer extrair descompactando, né? Quando você cria uma pasta com os arquivos que estão aqui dentro, só que em uma pasta normal e não zipada, você pode selecionar, dar um terceiro clique. Em seguida, você vai selecionar a opção mostrar mais opções, né? Porque eu tô nesse menu pequenininho. E eu vou selecionar a opção extrair tudo, que tá aqui em cima, tá? Aí ele vai perguntar onde que você quer colocar essa pasta, né? Eu vou clicar em extrair. Ó, agora ele criou aqui a mesma pasta, só que não zipada, tá vendo? E a gente consegue abrir e visualizar os arquivos da mesma forma. Então, é só isso. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!